O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs. Temos alegria de celebrar hoje São João Crisóstomo. Bispo Contemporâneo de Santo Agostinho São João Crisóstomo Já quando Ainda Catecúmeno Quando ainda se preparava para receber O Santo Batismo Já era alguém Considerado Entre os seus Como um grande orador Isto é que ele falava muito bem Já Jovem Cristão Foi Se sentiu inclinado A vida monástica Entrou Para a vida monástica Lá devido Aos muitos Sacrifícios As muitas penitências A que ele se submetia Comprometeu a sua saúde Ele volta então Para a sua terra natal Antioquia Antioquia Aquela região Onde Lá nos atos dos apóstolos Nós Ouvimos Que lá os cristãos Os seguidores de Cristo Foram chamados pela primeira vez de Cristãos Pois bem Então São João Crisóstomo Era de Antioquia Ele volta para Antioquia Repito E a sua fama Já era Grande Porque ele era tido Como um grande orador Daí vem o nome Crisóstomo Boca de ouro Isto é que ele falava muito bem Que ele Ganhava As multidões Ele convencia As multidões Ele é Ordenado Diácono Para cuidar Dos pobres Dos necessitados Da igreja A contragosto Porque ele não se sentia Digno disso Foi ordenado Padre Presbítero Sacerdote E aí E aí Se dedicou Com mais afinco A ministrar A palavra A santificação Do povo de Deus E ele Meus santos Ele ganhava A muitos Ele convencia A muitos Mas o seu discurso Não era um discurso Bonitinho Não Não é que Como infelizmente Hoje em dia Se encontra Pregadores Que falam De uma maneira Tão agradável Tão agradável Que todo mundo Mesmo quem não quer se converter Gosta daquele pregador Isto é A pessoa Ouve aquele pregador E não se sente Instigada A mudar de vida Aquele pregador Agrada A muitos E muitos Que o seguem O seguem Não obstante Não sigam A Cristo Porque não se submetem Aos mandamentos De Cristo Então isso É uma boca Da desgraça Não é boca De ouro Um pregador Assim É uma desgraça Faz mais Mal Que bem Porque anestesia As consciências E faz com que As pessoas Achem Que São católicas Vem à missa Mas que não precisam Se converter Não São João Crisóstomo Não era assim Ele era um pregador Que Que partia Os corações Alguém que o ouvia Se sentia Questionado Convidado A uma mudança De vida Porque Sua pregação Era a luz Que iluminava As trevas Dos corações De modo que As pessoas Começavam a ver As coisas A partir Da luz de Deus Pois bem Então este pregador Este jovem pregador Cresceu Em fama E Constantinopla A capital do império Ficou sem bispo E queria Um bispo Mas não queria Qualquer bispo O imperador Vaidoso Como era Queria Um grande bispo Para a grande Cidade De Constantinopla E aí Como A vaidade Cega Ele Escolheu São João Crisóstomo Sem saber Que aquele pregador Com aquela palavra Que ele tinha Não ia dar muito certo Naquela cidade Tão apegada Ao mundanismo A vida mundana A vida carnal Pois bem Então eles Sequestram São João Crisóstomo Porque São João Crisóstomo Não queria Imagine Ele já não se achava Digno Do sacerdócio De ser padre Quanto mais bispo Então sequestraram Aqui eu estou resumindo A história Apenas para dar Um pano de fundo Para que nós Entremos No ponto Que eu quero desenvolver Então sequestraram São João Crisóstomo Ordenaram No bispo E ele então Começa A exercer O seu ministério Em Constantinopla Meus irmãos Quando nós ouvimos A primeira leitura De hoje Nós podemos Imaginar O conteúdo Da pregação De São João Crisóstomo São Paulo Aqui na primeira leitura Na carta Aos Colossenses Ele diz assim Esforçai-vos Por alcançar As coisas do alto Imagine o que é Ouvir isso Quem se esforça Por alcançar As coisas da terra Uma alma Mundana Esse termo Pode significar Uma pessoa Que não necessariamente Pode Não é que sempre Isso signifique Tá Mas pode significar Uma pessoa Que não necessariamente Busque Coisas pecaminosas Mas ela só se preocupa Com as coisas Daqui de baixo Com as coisas Da terra Então Vem São Paulo E diz Esforçai-vos Pelas coisas do alto Constantinopla Era uma cidade assim Principalmente a corte E a corte Não era apenas Mundana Mas era carnal Isto é Não apenas Se ocupava Principalmente Com as coisas Deste mundo Com a beleza Com o conforto Com a saúde Com a fama Com o poder de influência De uns contra os outros E alcançar cargos Empregos Cada vez melhores Mas Até também Numa vida carnal Em que se Em que se fomentava O vício O pecado Em que Em que Não se Combatia O vício E o pecado Então vem São João Crisóstomo Com a pregação Semelhante a essa aqui De São Paulo E diz Pois vós morrestes E a vossa vida A verdadeira vida Está escondida em Cristo A verdadeira vida Não é essa Aqui Nós estamos De passagem Para alcançar O céu Meus irmãos Eu repito Pense Em alguém Que quer Desesperadamente Ser feliz A todo custo Aqui Ouvir Uma palavra dessa É um balde De água fria É um tapa Na cara É uma ofensa Até A pessoa diz Eu quero ser feliz A todo custo E vem o pregador E diz Vós morrestes E a vossa vida A verdadeira vida Está escondida em Cristo A nossa promessa De felicidade E realização Não é para este mundo Isso não significa Que nós sejamos Que nós seremos Infelizes Neste mundo Isso significa De que a nossa felicidade Neste mundo Consistirá Em estarmos Crescendo Para alcançar A felicidade Do céu Então Continua São Paulo Portanto Fazer E morrer O que pertence A terra Imoralidade Impureza Paixão Maus desejos Cobiça Que é idolatria Tais coisas Provocam A ira de Deus Abandonar E tudo isso Ira Irritação Maldade Blasfêmia Palavras indecentes Não mintais Uns aos outros Vocês podem imaginar Agora esta pregação Na boca de São João Crisóstomo Na corte Onde Tudo isso Era muito fomentado O ambiente de corte É sempre Um ambiente Insalubre Espiritualmente falando Um ambiente Doentio Espiritualmente falando E aí meus irmãos Quando São João Crisóstomo Começou a falar A respeito da pobreza De que devemos ser Desapegados A respeito da Verdadeira Beleza Que não consiste Nos brincos Perfumes Maquiagens E Modelos De cabelo Mas numa alma Verdadeiramente Virtuosa Então imagine a corte Os homens e mulheres Que a verdadeira Riqueza É aquela que nos faz Acumular tesouros No céu E não aqui na terra Os homens e mulheres Da corte Inclusive O imperador E a imperatriz Começaram a ouvir Aquilo E se sentir Incomodados Fizeram então Um Um falso É Na minha cabeça Eu vi no projeto Um falso Perdi a palavra E o condenaram Perdi Não é projeto Que eu quero dizer Um processo Montaram Um falso Processo Contra ele Ele foi condenado E deposto O depuseram Da sua cátedra Ele foi expulso Da sua diocese Não tiveram coragem De matá-lo Porque afinal de contas Ele era o boca de ouro As multidões Os cristãos De Constantinopla Por mais Mundanizados Que fossem Viam Que aquele Homem Que aquele Bispo Era um homem De Deus Então A corte Se revoltou Ele foi exilado Ele voltou Mas depois Ele foi de vez Enfim Mas ele foi deposto E como não tinham Coragem de matá-lo Fizeram Uma deposição Tão longa E lenta Que mataram O bispo De cansaço Nós poderíamos Hoje Assim Poderíamos aqui É uma maneira Poética Que eu estou dizendo Nós poderíamos usar Vermelho Porque é verdade Ele não é mártir Mas Ele perdeu A sua vida Por causa De Cristo Ele é um Macarios Ele é um bem-aventurado Como nós ouvimos No evangelho De hoje Bem-aventurados Sereis Quando os homens Vos odiarem Vos expulsarem Vos insultarem E amaldiçoarem O vosso nome Por causa Do filho do homem Alegrai-vos Nesse dia E exultai Pois será grande A vossa recompensa No céu Porque era assim Que os antepassados Deles Tratavam os profetas Aquele bispo Morreu Daquela maneira Tão lentamente Cruel Porque ele foi Fiel Ao evangelho De Cristo Porque ele não Foi um pregador Politicamente Correto Meus irmãos É muito triste Nós vemos Nós abrimos As redes sociais Nós vamos As igrejas Que pelo menos Aqui no Brasil Não estão Aqui no Mato Grosso Graças a Deus Bem cheias Mas no Brasil Em geral Não estão Tão cheias Quanto aqui No Mato Grosso Mas não estão vazias Como na Europa Não Mas a gente vê O quanto os pregadores Estão aproveitando Mal O espaço E a oportunidade Que ainda Lhes é oferecido Pregando Amenidades Pregando Bobagens E até mesmo Às vezes Pregando Contra O evangelho De Cristo Porque Com medo De ser Politicamente Incorreto Com medo De desagradar A Assembleia Mas São João Crisóstomo Era servo De Cristo Ele queria Agradar A Cristo E ele pregava Aquilo Que era Da vontade De Cristo E não Da vontade Dos homens Então A vida De São João Crisóstomo Deve ser Um Iluminar Deve iluminar A nossa vida Para que nós Pregadores Nos perguntemos Eu tenho sido Fiel ao evangelho De Cristo Eu estou disposto A por causa De Cristo Ser Odeado Expulso Insultado Amaldiçoado Perseguido Perder Seguidores Sim Para muitos Aqui Para alguns Aqui Pode parecer Uma bobagem Mas Infelizmente A mediocridade Chegou a tal ponto Que muitos Cristãos Muitos pregadores Deixam de pregar A verdade Não porque Serão mortos Como acontecia Há alguns séculos Mas porque Vão perder Seguidores Na internet Imagine o grau De frivolidade De mediocridade De superficialidade Para não perder Seguidores Na internet A pessoa Prefere Não tocar Em pontos Caros Essenciais Cruciais Da fé cristã Por quê? Porque as plataformas Não se agradam Quando esses temas São tratados Porque muitos Seguidores Que são Light Vão Dar Dislike Vão Desgostar Daquelas palavras Porque as pessoas Os paroquianos Vão deixar De devolver O dízimo Sem viver Na riqueza E na pobreza De São Paulo Pelo amor de Deus Não podemos Não podemos Nos deixar Guiar por isso São João Crisóstomo Então Por fidelidade A Cristo Sabendo o que Poderia lhe acontecer Como aconteceu Foi expulso Imagine meus santos Uma viagem Longa De Semanas Meses Numa carruagem Não acolchoada Experimente Viajar Num ônibus Sem Nenhum estofado Você vai viajar Mas você quer Um ônibus leito Que a poltrona Recline E que o ônibus Tenha um sistema De amortecimento Para que você Não vá sacolejando A viagem inteira Pelas estradas Esburacadas Pois bem A carruagem Na qual ele estava Preso Nada disso Tinha E quando era Quente Era escaldante E quando era Frio Era congelante Estava lá Aquele velho bispo Sem paradas Para ir ao banheiro Quando ele quisesse Para comer E descansar Então é claro Que Um bispo Relativamente jovem Mas numa situação Dessa maneira Chegou a morte Rapidamente E com 60 anos São João Crisóstomo Morre Não foi Diretamente Martirizado Mas perdeu A sua vida Por causa de Cristo E não foi Martirizado Pelos pagãos Mas martirizado Pelos cristãos Quando o Santo Inácio De Antioquia Foi morto Foi morto Foi martirizado Pelos pagãos Quando o São São Policarpo Foi martirizado Foi martirizado Pelos pagãos Quando Santa Inês Foi martirizada Foi martirizada Pelos pagãos Mas São João Crisóstomo Foi perseguido E morto Por aqueles que deveriam Amar Cristo E seguir a sua vontade Pois bem Meus irmãos Então hoje Neste dia No dia De São João Crisóstomo Nós queremos Rezar Pedir a Deus Que conceda A todos os cristãos Mas de uma maneira Particular A todos os padres E bispos A todos os sacerdotes Porque nós estamos Falando a respeito De um sacerdote São Pedro São João Crisóstomo Que conceda A todos nós Esta parresia Esta coragem Esta vontade De agradar a Deus De ser fiel a Deus Mesmo que Politicamente incorreto Nós estamos vendo Ontem O Supremo Tribunal Federal O STF Ele resolveu Pautar A votação Da Da Liberação Da Da Não criminalização Do aborto Até a Décima Segunda Semana Meus irmãos Nós Vemos isso E Nós Nos perguntamos O que estamos Fazendo Isso Todos os cristãos Todos os católicos O que estamos Fazendo Para que A legalização Do aborto Seja Rejeitada Não aconteça No nosso país Para que esta Desgraça Não aconteça A nós Então quer dizer Precisamos Entrar Precisamos Lutar Em todos Em todas as Frentes Que nos forem lícitas Então iremos Lutar No campo Espiritual Rezar Oferecer Alguma penitência Fazer Orações Atos de caridade Pedindo Pedindo a intervenção De Deus Pedindo que Nossa Senhora Envie Os seus anjos Porque sem sombra De dúvidas É uma luta Contra os espíritos Do mal Porque eu nunca vi Uma pauta Tão ideologizada Tão desejada Pelos grandes Do mundo E aqui Pelo menos Aqui no nosso país Tão amplamente Rejeitada O brasileiro É contra O brasileiro É tão contra A legalização Do aborto Que o Congresso Nacional É contra Não Muitos Pelo menos Não por virtude Mas porque eles sabem Que o povo brasileiro Não é a favor Então o que é que faz O STF Ativismo Judiciário Eles resolvem Por uma via Não democrática Que não lhes compete Fazer aquilo Que é o interesse Dos grandes Do mundo E um terrível Interesse Espiritual Um interesse Satânico Eu não tenho dúvidas De que há Aqui uma luta Espiritual Então assim Devemos entrar em contato Com os nossos Congressistas Senadores E deputados federais Devemos Fazer Um griteiro Nas mídias sociais Naquilo que não sou possível Devemos Mas devemos Rezar e pedir A nossa senhora Que envie Os seus anjos Para este combate Espiritual Pedir a nossa senhora Que esmague A cabeça de Satanás Porque não É suficiente Que nós digamos assim Ah padre Mas O que importa É que os católicos Que os cristãos Não abortem Pronto Quem não quiser Abortar Não aborta Meu santinho Esse raciocínio É totalmente Inadequado Imagine aqui Que Eu Estou passando Pela rua E encontro Um jovem Espancando A sua avó E eu digo assim Ah não Eu não espanco A minha avó Se ele quer Espancar a avó dele Paciência Eu não faço isso Percebe A imbecilidade Desculpe Mas a imbecilidade Desse raciocínio E que as vezes Sai da boca De pessoas Ilustres Mas é um argumento Imbecil A covardia É tanta Que leva A imbecilidade Como assim Como é Que eu passo Que eu estou na rua E vejo Um adulto Espancando Uma criança É o pai Que está Espancando Jogando-a no chão Dando-lhe pedradas E eu digo Não é meu filho Eu não faço isso Com meu filho Mas se ele quer Espancar E apedrejar O filho dele Paciência É claro que não É claro que eu vou Intervir E defender Aquele Inocente A pergunta é Quem é que estará Disposto A defender Os inocentes Nos ventres De suas mães O aborto Meus santos Não é apenas Um pecado Um crime Mas É um crime Horrendo Porque contra Uma criança Indefesa Que não tem Como se Proteger Então nós precisamos Como cristãos Nós precisamos Levantar essa bandeira Por amor a Cristo Mesmo sabendo que talvez Haja Represálias Contra nós Porque nós sabemos Que este é mais um passo Que tem como objetivo O que? A legalização A legitimização A legitimização Legitimação Perdi a palavra A descriminação Olha É a outra Que eu não queria usar Porque vai A não Criminalização Do aborto Em toda Em todo estágio Então agora É na décima segunda semana Amanhã Em qualquer situação Hoje É A legalização Do aborto Amanhã Da eutanásia Isto é É uma Relativização Do valor Da vida É uma É fincar Na nossa Nação A cultura De morte Então nós precisamos Meus santos Fazer alguma coisa Pedir a Deus Que por misericórdia Não permita Que esta Desgraça Se instale No nosso país Ou que Se isto Se instalar Que nós Tenhamos feito O máximo Possível Para que isso Não acontecesse Que nós tenhamos Feito A nossa parte Então vamos lá Vamos Você Que Que tem Possibilidade De entrar Em contato Com os seus Representantes Políticos Por meio De telefone E-mail Mas todos nós Podemos também Rezar Todos nós Podemos também Pelas mídias sociais Fazer a nossa parte Divulgar Para deixar Claramente Que está havendo Uma Um ativismo Judiciário Porque o brasileiro Formado Pela Pela Doutrina Cristã É totalmente Contra A esse Massacre A essa Crueldade A esta Sentença De morte Para com as Crianças Dentro dos ventres De suas mães Então convido Meus santos A terminar Esta Esta humilha Fazendo Sentados Mesmo Fazendo Esta oração Da augusta Rainha Dos céus Mas pedindo Que vocês Façam Constantemente Quem sabe Três vezes Ao dia Pedindo a Nossa Senhora Pela nossa Nação Pedindo a Intercessão Da augusta Rainha Dos céus De Nossa Senhora Aparecida Que livre o Nosso país Desta desgraça Que isso Não nos aconteça Que sem sombra De dúvidas Se isso Acontecer Será Uma brecha Para a ação Do inimigo Para uma maior Ação Do inimigo No nosso País Porque Esta desgraça Se instalará Na nossa Nação Então convido A todos A fazerem Mais oração Algumas Penitências Pedindo a Nossa Senhora Que ela nos Proteja Com o seu Manto Que ela nos Proteja Que ela afaste O diabo E os seus Demônios Com o seu Olhar Que ela não Permita Que isso Venha Acontecer Na nossa Nação Augusta Rainha Dos céus Soberana Mestra Dos anjos Vós Que desde O princípio Recebeste De Deus O poder E a missão De esmagar A cabeça De Satanás Nós Volo pedimos Humildemente Enviai Vossas Legiões Celestes Para que Sob Vossas Ordens E por Vosso Poder Elas Persigam Os demônios Combatendo Os Por toda Parte Reprimindo Lhes A insolência Lançando Os No abismo Quem É como Deus Ó Mãe De bondade E ternura Vós Sereis Sempre O nosso Amor E a Nossa Esperança Ó Mãe Divina Enviai Os Vossos Santos Anjos Para Nos Defenderem E repelir Para Longe De Nós O cruel Inimigo Santos Anjos E Arcanjos Defendem-nos E guardai-nos Amém Amém